Bom, antes tarde do que nunca, né? Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil. John X é o título de uma aventura publicada em duas partes em 2014 e 2015. Essa aventura teve texto de Tony DePaul e a arte de Paul Ryan. Uns dois anos atrás eu até fiz a resenha da primeira parte dessa aventura e por um monte de razões eu nunca retomei para fazer a resenha da segunda parte. Por isso eu vou indicar você o seguinte, vai aqui em cima no link e veja a resenha da primeira parte de John X e depois você volta aqui para conferir como essa história termina. A segunda parte de John X começa com o desmemoriado espírito que anda vivendo ali no quartel da Patrulha da Selva, aguardando uma resposta sobre o seu futuro. Se você já viu o primeiro vídeo, sabe que ele está esperando a resposta do comandante secreto a respeito de se ele vai ou não poder integrar os quadros da Patrulha da Selva. Logo no início dessa segunda parte nós vemos o Capitão X sendo enviado pelo Coronel Urubo para resolver, para intermediar uma questão. John X automaticamente se coloca junto do Capitão X, embora este o avise de que ele não é um patrulheiro ainda. Mas ele diz, não, mas o Coronel disse que é urgente, então vamos lá. Ao chegar ao local da ocorrência, o Capitão X fica sabendo que três terroristas haviam feito reféns e separado esses reféns em três prédios diferentes de um mesmo espaço. E ali eles estavam fazendo, é claro, as suas exigências de costume. O X segue o procedimento operacional padrão, o que John X não aceita. Então John vai fazer aquilo que geralmente ele faz como o fantasma, ou seja, agir nas sombras. Ele entra no complexo e vai resolvendo a situação da maneira como ele sempre havia resolvido. Ele até começa a fazer umas análises de que, poxa, eu aprendi isso de alguém, eu sinto que alguém me ensinou a fazer isso, mas quem terá sido? Como, onde foi que eu adquiri todas essas habilidades? É realmente uma sequência de ação muito bacana, em que nós vemos que o fantasma, embora tendo esquecido quem ele era, não esqueceu totalmente quem ele é. Ele continua agindo como ele sempre agiu. E nós temos até uns vislumbres bacanas, né? Do passado do fantasma do vigésimo primeiro sendo treinado por seu pai. É realmente uma cena muito bacana. De volta à sede da Patrulha da Selva, John X é repreendido pelo Coronel Orobo, que diz, olha só, você ainda não pode ficar andando por aí, interferindo nas atividades da patrulha. Você é uma pessoa desaparecida, não é um patrulheiro. E o John X vai pensando, mas eu me sinto como um, e eu não vou poder ajudar o Coronel Orobo nesse sentido. É nesse momento que chega um chamado de emergência, pedindo que a Patrulha da Selva fosse resgatar uma alpinista que havia caído e se machucado em um dos picos de Bangala. É claro que o Orobo envia suas duas patrulheiras, Hawa e Kei, ao passo que John X sai correndo para ir junto. E quando o Coronel Orobo manda ele voltar, ele fala, vai, leva ele. Ele vai de qualquer jeito mesmo. O Coronel Orobo começa a achar que esse sujeito não faz o que ele bem entende, né? Ele não tem muito controle sobre ele. O trio Kei, Hawa e John X chegam até o pico e elas percebem que não havia como se aproximar muito com o helicóptero ali do pico e eles não tinham corda o suficiente. John X então diz, eu vou pular, me balanço até o pico e quando eu me agarrar na parede você corta a corda. E é isso que é feito. Ele vai até a alpinista que está caída, ele vai fazendo todo o trabalho de escalar com as mãos, né? E, cara, ele continua lembrando, eu sinto que eu tive um grande professor. Aí ele relembra do vigésimo fantasma, alguém em quem eu confiava. Quando ele chega lá na alpinista que estava caída, ela realmente estava com a perna quebrada, né? E ela fica assim encantada com aquele sujeito corajoso, principalmente quando ele, para fazer uma talha, ele tira a camisa, rasga e faz uma talha usando galhos de árvore. E ela fica encantada com aquele homem hábil e extremamente forte. O desenho do Paul Ryan para o fantasma realmente é muito bacana, porque ele faz o fantasma como sendo realmente um homem muito musculoso. Eu só não gosto quando ele desenha o fantasma de perfil. Acho que o perfil dele não fica legal no traço do Paul Ryan. John X vai subindo com a alpinista até o topo do monte, encontra o outro alpinista lá em cima também, e eles acabam conseguindo sair dali. E, poxa, mais uma vez fica assim muito claro que esse John X é capaz de fazer praticamente qualquer coisa. De volta à floresta, os Bandar continuam na busca pelo desaparecido espírito que anda e chegam até o local onde houve a ocorrência com aquele grupo de criminosos. Eles começam a seguir rastros e nós vemos uma cena muito legal, que é o Babudan ensinando seu filho, Kipawa, a ler os rastros da selva e fazer a interpretação. É realmente uma cena muito legal. É nesse momento que eles começam a encontrar os objetos que pertenciam ao espírito que anda e que ele deixou por ali. O uniforme, as botas, as armas, e, finalmente, eles encontram os anéis. E é aí que a coisa fica estreita, tanto que Babudan não põe a mão nos anéis, manda que busquem Gurã. Retornando à sede da Patrulha da Selva, o Coronel Orobo resolve fazer mais um teste com John X e entrega para ele uma lista de casos antigos, que são chamados, no jargão, de cold cases, casos frios. Ele pede que John X dê uma olhada e diga qual a sua opinião. John X ainda pergunta, são casos não resolvidos? E o Coronel Orobo pensa, não exatamente, é mais um teste. John X percebe que é um teste. E ele, inclusive, comenta isso com as duas patrulheiras, a Kay e a Hawa. Kay e Hawa já haviam demonstrado que tinham interesse no John X. Kay está realmente caída pelo John X, mas Hawa, que também tem uma paixão secreta por ele, tem lá suas dúvidas, porque ela diz que o viu entrando no prédio do almoxarifado, no prédio de manutenção. E ela diz, ele pode estar fazendo uma sabotagem, pode estar sabotando o gerador, ou até mesmo o nosso suprimento de água. À noite, Kay e Hawa vão seguir John X. Quando elas entram de armas em punho, elas encontram John X sentado a uma mesa, escrevendo com velas acesas. Elas começam a perguntar, e ele diz, não, eu estou aqui fazendo o meu registro, é um registro pessoal que eu faço. E ela diz, mas por que as velas? Não, eu senti que isso era o certo, que eu deveria escrever assim. E aí ele até pede a elas que não leiam muito do que ele estava escrevendo, elas dão uma folheada e veem lá, que são anotações de acontecimentos do dia a dia. Mas ele pede, olha, não leiam nada, porque tem algumas coisas sobre vocês duas aí. E elas ficam assim perguntando, o que tem aí de pessoal a nosso respeito? No dia seguinte, o Coronel Orobo está comentando com John X a respeito das anotações que ele fez a respeito dos casos antigos. E o Orobo diz para ele, o que eu te entreguei não eram exatamente casos frios, ou seja, casos não resolvidos. Eu te entreguei as anotações iniciais de velhos casos, de casos anteriores, e as suas anotações são muito parecidas, são semelhantes com aquelas do nosso comandante secreto. E o Orobo diz que vai novamente reportar seu comandante a respeito do destino de John X. E novamente ele nota que os seus relatórios estão acumulados, que faz tempo que o comandante não recolhe nada no seu cofre. Então que numa conversa, o Capitão Wicks pergunta a John X se ele está empolgado em entrar para a Patrulha da Selva, ao que o Orobo responde que ainda não há nada decidido. E o Capitão Wicks comenta, é claro que meu avô, o lendário Coronel Wicks, já teria alistado John X por conta própria. Isso acaba mexendo um pouco com os brilhos do comandante do Coronel Orobo, que fala, John, você está dentro, e se o comandante desconhecido não aceitar, ele pode ter a minha demissão imediatamente. E o Orobo diz para o Capitão Wicks que gostaria que seu avô viesse para fazer o juramento, para receber o juramento de John X. Guram pega os anéis do fantasma e os entrega a Kit e a Eloise para que eles devolvessem quando eles encontrassem o vigésimo primeiro fantasma. Guram entende que algumas coisas que eles poderiam encontrar mais adiante não era para olhos das crianças e os retorna, leva-os de volta até a Floresta Negra enquanto eles vão tentando entender o que teria acontecido. De volta à sede da patrulha, nós descobrimos que John X, ao escrever em seu diário sobre as duas patrulheiras, a Kay e a Rawa, ele, na verdade, está pensando na possibilidade de uma delas vir a ser a mãe de seu filho, pois ele entende que ele precisa ter um filho para continuar o seu legado. É muito interessante que algumas coisas do seu habitual continuam vivas na sua memória. No dia seguinte, nós vemos os Bandar finalmente chegando à sede da Patrulha da Selva e encontrando Capeto dentro do cercado. Quando eles tentam tirar Capeto de lá para que ele os ajudasse a encontrar o seu dono, eles percebem que Capeto não quer sair, ou seja, o fantasma está ali. Achamos, finalmente, o fantasma. Capeto vai, então, buscar o seu dono e o leva até próximo da cerca. E ele simplesmente não reconhece os Bandar. Ele, inclusive, sente que ele... Aquelas palavras lhe são familiares. Mas ele diz, vocês não podem ficar por aqui, isso aqui é uma área de segurança, estão me entendendo? E ele fala alguma coisa do que eles falaram parece me chamar de ghost, né? Espírito. Os Bandar percebem que o fantasma não sabem quem eles são e partem em busca de Guran. Enquanto isso, John X está muito pensativo, pois ele sente que aqueles homenzinhos o conheciam de alguma forma. E ele está realmente incomodado com o fato de não se lembrar da sua vida anterior. É nesse momento que chega a notícia de que todo mundo tem que ir para o portão. E lá está a cena majestosa de Guran, um pigmeu montado em um imenso elefante. Ele está muito sorridente. A cena é divertidíssima, porque conforme Guran vai descendo, o coronel Orobo fala, entre nós, muitos de nós falamos quase todas as línguas de Bangala, né? Vamos tentar todas. É quando Guran se dirige a ele em inglês. Ah, eu falo todas elas. Eu também falo todas elas, coronel. Mas a gente conversa aqui. E aí é bacana, né? E aí Guran diz que está buscando informações. E começa a dar uma olhada, assim, conversando ali. Ele vê o espírito que anda, vê Capeto que vai até ele, faz-lhe carinho, e ele percebe. Realmente, o fantasma não sabe o que aconteceu. E ele conversa com Capeto em Bandar, na língua Bandar, dizendo, fica com ele, fica com ele, toma conta dele, grande lobo. O seu mestre nos esqueceu. É muito interessante, porque o fantasma sente que ele deveria conhecer aquilo ali. E o Guran sai preocupado. Ele acha que pertence a esse lugar. E ele nota, ele começa a elucubrar. Talvez ele tenha sido envenenado, talvez ele tenha sido ferido de alguma forma. E ele relata isso na Floresta Negra. Quando Diana pergunta, por que você não o trouxe à força? Porque isso poderia ser ainda pior. Na verdade, a gente vai ter que deixar a memória dele voltar, talvez, aos poucos. Às vezes, uma pequena palavra pode ser o necessário para ele se lembrar. Enquanto isso, John X está empolgado com a sua entrada definitiva e oficial para a Patrulha da Selva. E nós descobrimos que o Coronel X não estava querendo ir até lá por um motivo. Ele havia levado um tombo dentro de casa e se machucou. E por isso ele estava tendo que usar um andador. E ele não queria que os patrulheiros o vissem fragilizado. Mas o seu neto, o Capitão X, diz assim, você é o herói deles. Nada, nenhum andador vai mudar isso. A conversa entre Wix e John X é muito curiosa, porque John X usa os óculos escuros o tempo todo e o Coronel Orobo explica para Wix que aquilo ali é uma condição médica. E o fantasma, John X, fala eu sinto como isso fosse o certo, senhor. Como se eu não pudesse mostrar os meus olhos. E aí nós vemos essa arte muito bacana dele aparecendo tanto com a roupa de fantasma quanto com a roupa civil, como o senhor Walker. E Wix fala assim, eu acho essa sensibilidade médica algo problemático. Mas ele também pensa, mas quem sou eu para criticar? Ele que também já era um homem velho, estava lá com um andador, coisa e tal. Na hora do juramento de John X, é que nós começamos a perceber que a memória do fantasma está tentando voltar. Ele começa a falar assim, peraí, eu não posso fazer isso. Eu já fiz um juramento solene, eu já estou sob um juramento. está quase vindo à minha mente. Quando o X aparece usando o andador e as pessoas começam a falar, é a chave para a lembrança do espírito que anda. Porque isso talvez na tradução se perca, mas o nome desse objeto andador, né, que ajuda pessoas a caminhar, é Walker. Então, quando as pessoas começam a dizer The Coronel, a Walker, a Walker, a memória do fantasma retorna. E ele lembra, eu sou Kit Walker. E ele, meu Deus, o que aconteceu comigo? E durante o discurso de Wix, todas as suas memórias vão retornando. E ele percebe que havia algo muito errado ali. Quanto tempo eu perdi? Ele nota a falta dos anéis. Ele lembra de Kit, lembra de Louise, lembra da visita de Gurã. Ele acaba lembrando de toda a sua vida anterior e também lembra de todo o seu tempo como John X. E ele acaba fazendo o juramento da Patrulha da Selva e ele até diz, né, o Patrulheiro X vai se tornar uma lenda da Patrulha da Selva. É realmente muito legal essa situação. Por quê? Logo após o seu juramento, ele desaparece. Ele vai até o poço, né, recolhe as suas mensagens dentro do cofre e deixa para Orobo uma mensagem do comandante secreto dizendo que já estava de olho em John X há muito tempo e que tão logo ele fez o juramento, ele foi designado para missões especiais agindo disfarçado, respondendo diretamente a ele, o comandante secreto. Ao relatar isso para os patrulheiros, Orobo diz, isso é mentira, isso é uma mentira, isso é uma história de cobertura e eu tenho como provar. Ele diz que o fato de John X ter feito as suas anotações sobre os casos antigos tão semelhantes às do comandante secreto só podem significar uma coisa, que John X é o comandante secreto. E ele diz isso olhando diretamente para o capitão X, porque numa aventura anterior, na aventura O Retorno do Coronel X, nós vimos que o comandante secreto se apresenta, ele se mostra em trajes de patrulheiro para o capitão X quando ele estava ferido, quando ele estava no hospital. E ele fala para o X que você, o X, confirme. O X pensa, se ele era realmente o mesmo, o meu dever é manter o seu segredo intacto. E ele diz que não, não são nem mesmo parecidos, não tem nada a ver um com o outro. E assim, mais um personagem surge, mais uma lenda na Patrulha da Selva. Na Floresta Negra, Guram está fazendo arranjos para resgatar o fantasma quando este chega e diz assim, olha, isso ia ser uma coisa arriscada, tanto para os patrulheiros, quanto para os bandar. Então, é melhor a gente continuar de onde a gente estava. E aí, todos ficam contentes com o retorno dele. Ele fica muito triste com a perda dos anéis, só que os seus filhos devolvem, então ele fica realmente contente. E então ele mostra para Guram o seu registro do tempo em que ele era John X. E ele diz que de alguma maneira ele tinha esquecido de tudo, mas manteve algumas ideias inatas. E subconscientemente ele se lembra do seu juramento. Então ele mostra para Guram que ele estava em busca da mulher perfeita. E pede para ele, falando em Diana, Guram, queima isso. E assim termina a aventura John X. O bacana é que John X acabou se tornando mais uma das identidades do fantasma que está constantemente sendo mencionada. Inclusive na aventura atual, as masmorras desfeitas, há várias referências a John X. E a gente vai comentando várias dessas outras referências em outras ocasiões. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curtir e compartilhá-lo nas suas redes sociais. Não deixe também de continuar apoiando o nosso canalzinho, fazendo suas compras na Amazon pelo link do Fantasma Brasil, que fica na descrição do vídeo. Você vai ter meu muito obrigado. E não deixe também de se inscrever no nosso canal e nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, e pedir os links para participar de nossos grupos no WhatsApp e Telegram. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda. Ok? Vejo você por aí, hein?